Olá, gente! Gente, aqui nós temos um quilo de frango, ó, já lavei esses filézinhos, eles são filézinhos assim, ó, como todos conhecem, e ele tem essa pelezinha aqui, ó, então essa pelezinha aqui que fica, eu nunca como essa pele, gente, nunca como essa pele, tá vendo? É, e aí eu vou tentar fazer, vou tentar fazer não, eu vou fazer, né, uma carne de hambúrguer de frango, faz um tempinho que Naldinho não come, então você pode fazer isso daqui num processador, esse liquidificador aqui, ele é completo, ele tem um processador, mas gente, eu não gosto de fazer no processador, porque a primeira vez que eu fiz, fica aquela, aquele angulo muito mole, então o que é que você faz? Você vem aqui com a faquinha, ó, ah, mas dá um trabalho, dá um trabalho, mas é assim, é questão de preferência, e sem contar que você tá comendo uma coisa assim, mais limpinha, né, porque se você for colocar no processador, você não vai tirar esses filzinhos que tem no frango, então você faz todo o processo, gente, ó, tem todo o frango, ele tem essa pele, todo o filézinho ele tem essa pele, então a gente limpa bem, Aí você vem novamente, ó, então aqui não dá um trabalho nem eu não, gente, gente, eu amo fazer minhas coisas manual, gente, amo, amo fazer minhas coisas manual, Aí você vem assim, ó, então eu vou fazer assim, ó, então eu vou fazer assim todos, porque eu não vou fazer todo, né, picar todos, apenas eu vou só limpar todinho e vou fazer a metade assim, ó, pra poder fazer a carne de hambúrguer, então eu vou dar um pausa e depois eu mostro, porque senão haja tempo, né, meus amores? Pronto, gente, ó, pronto, gente, olha como que ela ficou, olha, ela não ficou aquela pasta, assim, tipo um patei, aí a gente vai agora temperar, gente, ó, essa colherzinha de sal rasa, Aí você vai, mexe, aí a gente vai colocar alho à vontade, viu, ó, aqui tem uns oito dentes de alho, ó, um tutuquinho, aí mexe novamente, tem gente que bota cheiro verde, mas eu não vou botar cheiro verde, se alguém quiser colocar cheiro verde, né, porventura, né, porque a carne de hambúrguer, quando você compra, ela não vem com cheiro verde, né, e às vezes você vai congelar, ela fica apurando ali, pronto, e aí a gente vai colocar, meus amores, é, suco de limão, Então, aqui é um limão bem generoso, bem grande, se alguém quiser preferir, pode usar o vinagre, mas daqui eu uso muito o vinagre, mas é pra limpeza, pra deixar as coisas de molho, assim, pra comida, eu mal uso o vinagre. Olha, gente, aí a gente vai colocar, meus amores, é, uma colher de linhaça, ó, pra poder dar liga. Uma colher, porque ele gruda, tem gente que bota ovo, mas se alguém quiser, eu boto ovo também, farinha de aveia, assim vai, ó. Pra ela não ficar branca, a gente vai colocar açafrão. Aí você vem com um toquezinho de orégano. E aí você bota um fiozinho de azeite, né, pra também ajudar na liga. E aí, gente, aí, ó, é só mexer. Eu já quero usar aí as mãos, viu? Gente, eu vou fazer isso assim, ó. Ó. Amassa ela como se estivesse amassando uma massa. Aí, gente, eu vou botar ela aqui, ó. Vou botar aqui, uns pouquinho aqui, ó. Tem que botar um papel filme embaixo, viu, gente? Pra poder dar uma ajudinha, pra fazer o formatinho da carne de hambúrguer. Aí vocês vão fazendo assim todo o processo, ó. Tá vendo, ó? Não pode ficar muito grosso não, viu, gente? Ó, quantidade pra ficar fininha, pra não... Ó, aí você vem aqui, em formatinho de hambúrguer. Você vem assim, ó. Tá vendo? Dá um trabalho pra fazer, dá. Ó. Então eu vou fazer elas, meus amores, em todas. Ó, como é que ela fica. Tá vendo, ó? E aí você vai e coloca um pouquinho no congelador pra ela grudar um pouquinho, pra depois fritar. Eu vou fazer esse processo em todas, meus amores, ok? Já já eu mostro pra vocês. Então, gente, eu terminei, ó. Com a nossa carne de hambúrguer de frango. Deu nove carnes de hambúrguer. Quase que eu não faço, porque Naldinho é toda hora aqui me agarrando. Então a gente vai fritar com o azeite de olhinho. E lá se vem ele. Gente, lembrando que quando elas estiverem fritando, vocês podem jogar. Quer dizer, pra ela não ficar muito ressecada, quando ela vai fritando, eu dou uma regadinha de água, tampo, ela fica bem maciazinha. Tem um olhinho bem aquecido. Tá aqui a nossa carne de hambúrguer. Gente, o ideal tem que ser papel filme, viu? Aí você vê, ó. Como é que elas estão? E aí, ó. Ó, como ela não gruda, ó. Eu vou fazer bem ajeito, ó. Ok? Vai ser uma pra mim. Eu como até duas. Pra Naldinho. Isso daqui bem congeladinha, bem pedradinha, aí fica mais firmezinha, ó. Como é que fica aqui, ó. Minha menina. Ficou umas maiorzinhas, umas menorzinhas, mas tem nada não. Aí você vem. Vamos já almoçar. O amor, vou só almoçar aqui, bem rapidinho. Vou colocar quatro, meus amores. Vou colocar quatro. Acho que vou comer duas. Porque elas encolhem também, gente. Elas perdem um pouco de água, né? Elas dão uma... Elas dão uma murchadinha. Ok? Olha, menina. O cheiro aqui tá... Agora a gente tampa e dá uma pausa. Enquanto isso eu vou arrumando o prato do Naldinho com macarrão, com verdura. Gente, agora eu vou arrumar o prato do Naldinho, como eu falei, né? Ó, hoje vai ser só macarrão. Aí a gente vai colocar essa verdurinha aqui, ó, gente. Que delícia essa verdurinha. É uma verdura de batata. Chuchu e cenoura e refogada com alho, cebola e cheiro verde. Aí, que pratinho mais fofo. Aí a gente vai colocar um purêzinho de banana. Olha, gente. Hoje o Naldinho não vai comer nada assim de feijão, mas ele vai comer e tomar o caldinho. Aí eu quero esse pouquinho pra mim. Se o Naldinho não comer, né? Aí a gente vai colocar, meus amores, a nossa carne. Olha como ficou a carne de hambúrguer. Olha a cor, gente. Olha a cor que ficou isso aqui. Muito cuidado pra não quebrar. E olha aí, gente. Como que ficou. Então, agora eu vou pegar a Naldinha aqui. Até hoje eu tô com fome de olhar pra esse prato. Vai? Comer um purêzinho com frango, né? Um purê de banana. Tá gostoso esse purê? de banana. Eu vou comer macarrão. Macarrão. Com verdura. Ah, eu tô gostando, viu? Mas é molho, ó. Eu gosto de comer assim. Essa comida é gordosa. Vamos comer agora hambúrguer, né? Mamãe machucar aqui hambúrguer. Tá uma delícia. Essa da Naldinha. Ó, menino lindo. Hoje eu tô sério. Hoje eu não quero conversa, mamãe. Mamãe, por favor. Deixa eu comer bem à vontade. Vai, leve pra boquinha. Não, sem colocar a mão, Reginaldo. Não pode colocar a mão. Certo? Vou me encerrar o vídeo. Diga assim, tchau, meus amores. Porque tá muito longo, né? E esse foi o meu almoço. E esse foi o meu almoço no lanchinho do Naldinho. E não se esqueça de ir lá. Dá um legal. Bem grande, né, pai? Tá com sono, gente? Ele acordou hoje. Quatro. Não, cinco e quarenta. E pronto, né, Naldinho? Dá um beijo pros pessoal. Dá lá um beijo pros pessoal. Só que essa aqui, essa colher. Fica assim, tchau, meus amores. Não se esqueça de curtir o nosso canal, né? Tchau, meus amores. Vamos lá, meus amores. Dá um likezão.